Bom dia, nós falamos ao vivo aqui da Delegacia dos Barres, a primeira delegacia, onde foi preso agora em flagrante aí um acusado de ser um ladrão desses fios de autotensão, fios de cobre aqui no centro da cidade. No início da semana, nós mostramos, Araela, com exclusividade aqui, o roubo de fios ali na região da Praça Castro Alves, Ladeira da Fonte Nova também, ele agiu ali na região da Avenida Sete de Setembro e hoje foi preso aí nessa madrugada pela polícia. O nome dele é Alion Márcio Oliveira da Silva, de 26 anos. Ele foi preso por volta de 4h50 da manhã, ali na ladeira de Santana, atrás do fórum Rui Barbosa, Varela, tentando roubar um fio de semáforo. Já estou aqui ao lado da doutora Rogéria, que fez aí a prisão junto com a polícia militar. Doutora, como é que foi preso esse rapaz? Ele estava tentando realmente já tirar um fio ali na região da ladeira de Santana, né? Bom dia, bom dia a todos. A polícia militar já se encontrava nas proximidades, estavam de campana procurando identificar o autor, o autores dessa situação que causou um grande clamor no dia anterior. e, felizmente, conseguiu prender em flagrante esse indivíduo quando ele já tinha cortado uma parte, um lado do fio e quando se preparava para cortar o outro e finalmente retirar esses fios, foi abordado por essa guarnição da PM e conduzido aqui para a primeira delegacia. O nosso negrafista que está mostrando agora, ele utilizava uma gilete, uma lâmina de barbie aí para fazer a retirada desses fios de forma bem artesanal, né doutora? Exatamente. Até isso, a polícia militar teve o cuidado de recolher e trazer aqui para a delegacia, isso serve como meio de provas também e com o nosso trabalho da polícia judiciária, que foi a lavratura do auto de prisão em flagrante, está aí uma questão que causou uma celeuma muito grande na cidade e solucionada em pouco tempo quanto à atuação e o reconhecimento desse indivíduo. Exatamente. É importante te lembrar que no dia que retirou, ele retirou esses fios ali daquela região, toda a região do centro da cidade, principalmente ali em Praça Castro Alves, Avenida 7, os semáforos ficaram desligados, o que provocou um grande problema ali no trânsito. Eu vou tentar aqui falar com ele para ele explicar para a gente. Você tentava retirar esse fio? Você já tem o costume de fazer isso? Não tirei nada, não. Não tirei nada. Eu estava jogando o lixo fora e o agilete não tem como tirar fio nenhum. Você já, alguma vez, já roubou fio, já tem experiência nisso aí? Eu não roubo fio, não. Se for de roubou, roubo uma vítima. Sou ladrão, não. Mas você já tem passagem na polícia, né? Eu tenho dois anos que saí, mas hoje eu estou trabalhando, a partir assinada. Agora, o que você estava fazendo perto desses fios já caídos ali no chão? Eu estava terminando de jogar o lixo fora, não fui pego com fio nenhum na mão. Eles estão dizendo que foi eu, o fio já estava caído no chão. Estão dizendo que foi eu, não entri nada. Não fui pego com fio nenhum na mão, com gilete nenhum na mão, com nada na mão. Só isso. Você não tem medo de tomar um choque, uma descarga elétrica numa dessas ações? Mas eu não estava fazendo nada. E se eu estivesse fazendo, não tem como agilete cortar fio, não, rapaz. Desde quando você vai ver um agilete cortar fio grosso, rapaz. Desde quando. Tá ok. Pois é, Varela. Ele foi preso em flagrante, vai continuar aqui preso na delegacia dos Barris, à disposição da Justiça. Esse é mais um trabalho aí da Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil.